E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre correr para sempre. E claro, se eu vou falar sobre corrida, esse vídeo vai não só para aqueles que amam a corrida de rua, mas para todo mundo que gosta do esporte e bem para todo mundo que se interessa em virtudes. Mas como assim? Agora mesmo eu vou te contar. Vamos refletir juntos? Então pessoal, estou agora voltando aos treinos, depois de quase uma semana de descanso, depois da Maratona de Santiago. No vídeo da semana passada eu relatei tudo como foi essa experiência, uma corrida improvável para mim, não estava no meu calendário, mas no fim das contas aconteceu. E bem, como toda Maratona é uma história e durante os 42 quilômetros a gente vê de tudo, como vocês devem imaginar, sempre junto com aquela sensação maravilhosa de concluir uma Maratona, de terminar uma Maratona, de viver toda a emoção, de estar compartilhando esses momentos com a Eduarda, de ver tantas famílias, tanta gente, jovens, idosos, profissionais, amadores, todo mundo unido, em prol de um mesmo objetivo, esse amor ao esporte. Me vem à mente sempre aquele desejo, eu quero correr para sempre. E esse é o tema da reflexão de hoje e que se relaciona com virtudes, como eu falei na introdução do vídeo. O que é que tem a ver com virtudes correr para sempre? A mãe de todas as virtudes, que é a prudência, a sabedoria prática, que eu já falei um montão de vezes aqui. Tem colegas aqui até que tiram onda com a minha cara e me chamam de prudência, de tanto que eu falo dessa virtude. O parar e pensar muito bem antes de agir, ou seja, pensar e planejar muito bem tudo que você vai fazer na vida. E para a gente correr para sempre, para a gente que quer continuar aproveitando tudo que esse esporte tão maravilhoso nos entrega, a gente precisa ter um monte de cuidados. Eu não sou profissional de educação física, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou nutricionista, mas ao que me compete, como professor de filosofia, a gente fala sobre virtudes e eu vou falar sobre prudência, sobre ser prudente no esporte, eu posso falar. Quando a gente fala sobre correr para sempre, se a gente quer chegar aos 40, 50, 60, 70 e 80 anos correndo, a gente tem que tomar bastante cuidado com nossa saúde. E não é o que eu vejo por aí, pelo menos entre colegas aqui no Chile. Ao longo desses sete anos que vivo aqui, eu já vi de tudo. De fato, eu comecei a participar de corridas de rua aqui. Comecei com uma corrida de 10 quilômetros em março de 2015. E já vi de tudo. Já vi gente machucada correndo, já vi gente tomando remédio para dor, para poder correr. Já vi gente com costela quebrada e querendo correr. Eu já vi gente que começou a treinar com 2, 3 meses, fez a maratona no seu melhor tempo, depois se lesionou, se machucou e abandonou o esporte. E tudo isso por falta de prudência. Falta de responsabilidade também, digo, não estou julgando, mas com seus objetivos. E cada dia que passa, eu vejo mais claramente a importância da gente se cuidar em todas as dimensões em prol desse objetivo, que é correr para sempre. Desde a parte nutricional, você deve ir a um nutricionista esportivo, ver o que é que você está comendo e como você está comendo, o que é que você está ingerindo, e pensar num plano nutricional em prol dos seus treinamentos, do seu esporte, do volume de treinamento que você faz. Também procurar um profissional de educação física que possa entregar para você uma estratégia detalhada de treinos e também de descanso, porque muitos corredores imprudentes querem correr todo dia. talvez meio que tentando imitar os profissionais que treinam até duas vezes por dia, mas provavelmente você não é profissional, então não vai funcionar para você, você vai se arrebentar todo. Então pensar num plano com um profissional de educação física, que dentro da sua realidade elabore uma estratégia para que você possa alcançar seus objetivos e também fortalecer, também o profissional de educação física vai te orientar a fortalecer, fazer exercícios de fortalecimento, que não necessariamente são exercícios que você tem que fazer na academia, são os chamados exercícios educativos, como a gente diz aqui. Aqui durante dois anos eu aprendi com o professor César Dias, na sua assessoria, a utilizar uma pista, como fazer um treino de tiros, como fazer de repetições, como fazer treino de montanha, treino de relevos, que aqui é como câmbios de ritmo, mudanças de ritmo, fortalec, entre outros treinamentos. Eu decidi sair da assessoria e treinar sozinho, mas eu recomendo que você procure um profissional de educação física, então todas essas dimensões bem atendidas vão fazer com que você possa correr durante mais tempo. porque o que eu vi, por exemplo, na Maratona de Santiago, essa última aqui, como vocês sabem, foi bastante especial, três anos sem corridas aqui no Chile, muita gente correu de estrenhada, eu corri de estrenhada, eu treinei um mês depois que eu tive a notícia que consegui uma inscrição, e ao longo dos 42 quilômetros eu via gente que forçava mais do que podia fazer, e se arrebentava todo, gente estirada no chão, gente desmaiada, gente com câimbras tão fortes que tinha que parar e alongar, gente sendo atendida em ambulância, e eu não sei, eu não estou julgando essas pessoas, mas eu tenho uma perspectiva bem diferente com relação a isso. Eu não vou ganhar nada diminuindo 5, 10 segundos em meu tempo oficial de prova, tanto que eu sempre falo para vocês, antes de chegar à meta, eu sempre passo e dou um tchauzinho para a Duda, às vezes paro, dou um abraço, no vídeo dessa última maratona eu disse um te amo e um tchauzinho, diminuí e cheguei até perto dela, mas eu vejo que tem gente que até mesmo machucado durante a corrida, continua se esforçando, às vezes se lesiona durante a prova, para diminuir um pouquinho o tempo, ou para terminar mais rápido, ou por alguma coisa, cada pessoa tem seu objetivo, mas acredito que talvez passe longe da prudência. Antes de eu correr a minha primeira maratona em 2015, eu me lembro que liguei para minha mãe, minha mãe disse, olha, se você sentir alguma coisa, pare. Então daí, eu não sei se isso me ajudou, mas desde esse dia até essa última maratona, quando, por exemplo, nessa última maratona eu senti câimbra, parar eu não parei, mas eu caminhava, chegava nos pontos de hidratação, caminhava, tomava meu gel, tomava água, eu sabia que ia perder alguns segundos ou até minutos, mas eu não vou me sobreexigir para depois me machucar, já vendo dentro da minha realidade que eu não estava tão preparado fisicamente para essa prova. Então eu creio que passa também pela prudência. Qual é o objetivo seu? O meu objetivo, e também é o título desse vídeo, é correr para sempre. Se eu quero correr para sempre, eu tenho que cuidar de mim. Então se eu não estou tão preparado em uma corrida, eu não vou me arrebentar todo para depois ter uma recuperação mais problemática e talvez até me lesionar e até chegar a danos irreversíveis e que eu tenha que abandonar o esporte. Então como eu tinha dito a vocês, eu fui um nutricionista esportivo depois que eu voltei do Brasil, estou tratando agora de fazer treinos de fortalecimento. Dentro da minha realidade, estou fazendo meus treinos diários durante a semana, estou indo com o Duda para a academia aqui do prédio, estou fazendo meia hora, 40 minutos de esteira e fortalecimento e nos fins de semana estou fazendo os treinos mais longos de uma, duas horas. E é isso pessoal, eu falo sobre esse desejo de correr para sempre porque é muito satisfatório. A emoção é muito grande de participar desses eventos e me emociona bastante quando eu vejo senhores de 65, 70 anos dando baile em jovens. Eu não falo nem de mim porque eu corro lento, mas eu falo de senhores de 65, 70 anos que correm bem e bem rápido e saudável, então eu olho e tenho como uma admiração profunda porque é assim que eu quero chegar lá na frente e me inspira muito. E o esporte faz muito bem para o nosso ânimo, para a nossa autoestima, dá um tempero para os nossos planos, para as nossas metas. Agora, obviamente, tudo que a gente tem que fazer na vida tem que ser de maneira prudente. A gente não pode ir além das nossas possibilidades, a gente tem que respeitar o nosso corpo, a gente tem que respeitar os momentos de descanso, a gente tem que respeitar a nossa realidade. E dessa maneira a gente vai poder, efetivamente, poder correr para sempre. E se acontecer alguma coisa e que a gente tenha que deixar de correr e não possa correr para sempre, a gente vai ter que buscar outro esporte, outra alternativa, mas o importante é a gente sempre seguir se movendo. E é isso, pessoal. O tema de hoje não foi exatamente sobre o que a gente vem tratando sempre. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Te deixo um grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau! Tchau!